E aí gente, a Pitel no quarto gnomo disse Eu pensei que ia o Davi pro almoço do anjo Da outra vez ele levou as meninas Achei que ia o Davi Ó a Pitel já observando aí as escolhas do Matheus de novo né Beatriz diz que colocaria a Pitel no monstro se fosse Matheus E aí o Matheus Mas eu não devolvo Se quiser me largar a facada pode dar Mas eu não vou dar de volta Veja só Veja só O Matheus, sou esperto claro Se bem que ele tava imune né Ele podia colocar É verdade, a Beatriz foi esperta nesse momento aí né Aliás, a Beatriz diz pros fadas que gostaria de ir com a Giovana pro paredão Foi aí que começou a confusão agora há pouco lá na casa tá O bate-boca e o atrito entre os fadas O Davi não gostou muito não Por quê? Porque ele sabe que a nossa Isabelle maravilhosa Que vota sempre do contra E que tem poder decisivo na mão dela hoje Inclusive pode esperar Hoje, anota O Tadeu vai chamar todo mundo pra votar do fadas E vai deixar a Isabelle por último Venho do futuro pra contar isso pra vocês Aí a Bia diz pras fadas que gostaria de ir com a Giovana Para o paredão em vez da Fernanda Por quê? Porque ela acha a Fernanda mais forte E a Giovana mais planta O Davi discordou E diz que a prioridade do grupo É sim votar na Fernanda Foi aí que a Bia disse Gente, eu queria falar com vocês Eu queria muito que a gente fosse na Giovana Por estratégia também Eu posso estar enganada Meu ponto de vista Acho que a Fernanda vai também Se tiver um push Vou puxar ela Só que eu acho que entre Fernanda E Giovana A Giovana é mais pronta Foi aí que o Davi virou e falou Mas a Fernanda é prioridade Nem era Nem pra gente estar conversando isso agora Elas subiram Disse o Davi Aí a Bia Não, tá lavando roupa Porque estão preocupadas, né? De elas estarem ouvindo lá no quarto A Pitel tem o poder de ouvir o que estão falando, né? Aí o Davi Agora depois do anjo Não é o momento de se falar de jogo Isso tem que ser analisado Esperar um pouco Pra gente não ficar ansioso Aí a Bia O paredão é essa noite, Davi Aí o Davi Ah, é verdade Eu, na minha opinião Dava prioridade pra Fernanda Como eu tinha falado ontem E foi por votação E a Bia Eu, a Giovana Ela meteu eu e você no paredão E o Davi Eu sei Mas eu não vi isso É questão de... Aí a Beatriz É estratégia, Davi Vai dois de nós Isso na visão de quem? Na visão da Beatriz Certo? Beatriz ali fazendo alerta Ok? E querendo não ir com a Fernanda A Beatriz não quer enfrentar a Fernanda nesse paredão Ela acha que a Fernanda É a mais forte dos gnomos Pelo que eu pude entender das conversas Certo?